olá pessoal tudo bem meu nome está aí e aqui no meu canal vocês encontram um pouquinho de crochê de tricô e tudo mais que for rende meide eu gosto dessa coisa artesanal e hoje eu vou fazer uma esqueceu o nome resenha olá pessoal tudo bem meu nome é sarah steyer e esse é o meu canal aqui eu falo um pouco de crochê de tricô tem tutoriais e tudo mais que for do universo rende meide e se você também gostar de coisas artesanais já curte esse vídeo me segue aqui no canal ativo sino de notificação e deixa nos comentários quais os conteúdos que vocês querem ver por aqui combinado hoje eu vou mostrar esse livro de pertinho que é um livro de tricô do harry potter vou contar que eu já tô fazendo essa coruja aqui e mostra um pouquinho pra vocês depois e vocês vão ter um olhar de fã com esse livro que eu sou super fã do harry potter de todos os livros filmes enfim tudo e eu tô muito apaixonada por esse livro então vem comigo bom gente tá aqui ele é um livro grande de capa dura muito bonito aqui a parte de trás eu achei muito muito bacana a a parte das escolhas das peças e tudo mais o que eu vou mostrar para vocês aqui não vão ser as receitas né que eu não posso deixar nas páginas estão as receitas mas eu vou mostrar as fotos do que contém tá então tem essa introdução muito bacana essa peça aqui eu sou apaixonada e eu gosto que tem os detalhes sabe foi tudo de muito bom gosto as fotos são muito muito bonitas o que eu senti falta foram de fotos do passo a passo a gente está acostumado aqui no brasil com foto de passo a passo e eles mostram fotos em detalhes mas é sempre da peça pronta sabe eu vi porque eu tô tecendo a coruja e eu senti falta então tem amigurumis em tricô também ó muito bacana aí eles têm um textinho de introdução dos materiais deixa eu passar olha tem fotos reais ó fotos de referências no filme então é muito bacana também porque como é um produto autorizado a gente tem que ver que tenha o selinho aqui ó da usa world então é bacana que tem cenas do filme e pra quem é fã é demais assim sabe tu relembrar quando aparece e ter a receita ó começamos com essa parte dos amigurumis aqui ele visto por trás ó então por exemplo essa peça tem ele visto de frente e ele visto de trás mas não tem nada de passo a passo e aqui tá a foto do filme tá essa aqui é a coruja é a coruja que eu tô tecendo deixa eu pegar pra vocês aqui acontecendo não eu já teci na verdade falta fazer a montagem só pra vocês terem uma uma idéia ó a partezinha de trás os pezinhos aqui vai ser a parte da cabeça e eu tô gravando um vídeo não de como eu fiz mas algumas coisas do passo a passo e vai ser um vídeo da coruja também tá então essa aqui foi a peça que me encantou e me fez comprar o livro claro que eu gostei de todo o resto mas a coruja eu amei realmente essa coruja lá e aí eu senti falta do passo a passo na coruja ó porque daí eu tenho foto dele tem um foto dos pés mas não tem foto de passo a passo tá nas anotações e é assim gente não sei se é porque também é só tricô né mas não tem passo a passo o cachecol acredito que vai ser a minha próxima peça a lógica acho que seria começar por esse mais fácil mas eu me encantei pela coruja tô fazendo a coruja faz um tempão já esse aqui acho que eu vou fazer mais rápido então mesmo pra quem não é digno finória tem os outros cachecóis deixa eu só passar porque aqui é uma introdução ó tem os blusões da família weasley olha só que bacana gente tá demais né pena que natal aqui não é frio né uma hora quer passar natal no frio aqui ó tem os cachecóis das outras casas tá então pra quem for das outras casas tem sim como fazer o cachecol aqui as cores aí aqui olha que bacana blusãozinho olha só muito muito legal aí mostra foto deles usando mostra que cada casa tem uma barrinha de cor diferente o que é bacana também ó mostra o detalhe aqui Adam bridge olha só que legal a referência a produção de foto gente olha só que bacana e aí mostra como ela usou no filme e aí tem a peça para ser feita então é muito muito bacana e tem para todos os gostos esse aqui tá demais ali são as peças bem reprodução e aqui eles começam a fazer peças coisas inspiradas em algumas coisas harry potter olha o vira tempo aqui tô conseguindo ver se vira tempo olha que show esse blusão e o que eu gostei muito desse livro que as inspirações são muito bem feita sabe tem outros livros que as inspirações não lembram tanto sabe tem um outro livro de outlander que eu vou fazer uma um vídeo pra vocês também que eu achei que as inspirações não foram tão bacana sabe ó olha só que amor tem um óculos tem um óculos tem como formato e aí tu vê na gola então eu achei muito muito bacana ó meias meias com pomo de ouro olha que amor e luvinhas meias e luvas detalhes sabe gente pra quem é o pessoal que não quer usar uma coisa tão igual agora esse cachecol aqui eu amei esse aqui eu tenho que aprender a fazer o o tricô com essa troca de cor que eu ainda não sei eu ainda tô no básico de listras né mas com certeza eu quero fazer essa peça aqui olha o noitibus muito bom a plataforma vassouras então tá muito lindo muito muito lindo olha só que lindo ó olha os detalhes bordados então também é bacana aqui nos bordados meias olha que bacana a foto com os doces eu achei muito bacana então as meias também vocês podem fazer das casas né aqui olha que legal ele é um blusão todo inspirado que seria na coruja né na coruja correio mas ele tem um trabalhado aqui e ele tem um trabalhado embaixo ó olha que bacana na barra então esses detalhes são muito muito bacanas olha só que lindo luvas olha a luva do patrono espectro patrono olha que lindo também tem que aprender a fazer esse tricô coloridão aqui tem mais uma foto show né gente eu vou botar a mão em cima da receita sempre porque eu não né não é bacana eu divulgar o livro assim ok esse aqui tá lindo porque ele é uma inspiração olha só que lindo que ele é inspirado por isso que eu gostei a inspiração deles é muito real sabe ele é inspirado ó no hipogrifo olha que amor e lembra pra mim eu olho lembra essa coisa sabe então eu achei muito 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 bacana olha aqui olha aqui olha que bacana deixa eu pegar aqui a referência esse palinha né da flor aqui ó olha que legal muito bacana esse aqui ficou bem fiel eu achei não foi uma inspiração e não tanto né gorros também temos gorros e olha só um é muita referência né gente ó aquele lá do vira tempo aí tem detalhe do vira tempo aqui mostra o vira tempo aqui sabe como foi usado muito bacana essa referência essa daqui é essa daqui é muito legal porque aqui se vocês olharem são listras né mas se vocês mudarem o ângulo vocês conseguem ver a caveira e a cobra então é uma outra técnica em tricô ó avesso direito então eu acho muito muito bacana ó referência aqui a gente tem uma referência na guine né cobra a cobra então colar de cobra ó show né esse aqui eu amei de paixão porque são luvas e eu achei a sacada muito boa de fazer a referência ao óculos da luna com essas mãos porque o óculos da luna você vai ter a imagem aqui pra quem não lembra ó ó o óculos da luna não deixa de lembrar mãos né então eu achei muito 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 criativo assim muito criativo aqui ó esse aqui também tá bonito com chale aí o chale lembra o símbolo das relíquias da morte aí mostra as relíquias da morte aqui olha que lindo esse aqui ó tem os símbolos deixa eu mostrar aqui tem as casas são mais coisas pra pra casa e cozinha né não só pra gente usar vou mostrar esses aqui depois aqui no copos que é pra botar na xícara também né e os descansos de panela também tem ali deixa eu mostrar esse eu acho que esse aqui vai mostrar mais pro final aqui tem amigurumis que vou mostrar pro final pra vocês como é que vai ficar tipo um móbele aqui ó um móbelezinho aí esse aqui ó olha que bacana são das horcruxes então tem um modelo pra cada horcrux olha só que legal muito muito bacana ó show né e aí dá pra usar na cozinha dá pra usar de apoio enfim tudo mais tudo mais esse chale aqui tá bonito também que é da ordem da fênix e se vocês olharem aqui olha a imagem tá escrito ordem da fênix ali olha que maravilhoso gente esse aqui acho que vai ser meu projeto de vida né espero que eu consegui fazer esse aqui tem as abreviações todas e uma foto final do pessoal das casas gente assim é meu amor é minha paixão ai bate na cama é um livro assim de ficar folheando sabe pra quem é fã as vezes a pessoa nem faz tricô mas é um livro lindo de se ver sabe então é o meu favoritinho daqui de casa eu adoro mesmo aos pouquinhos eu vou mostrando outros livros pra vocês saiu um outro livro que é baseado em algumas coisas de Harry Potter e animais fantásticos mas esse eu não comprei ainda então esse aqui eu comprei pela Amazon eu deixo pra vocês o link aqui na descrição do vídeo e assim que eu tiver um tempinho eu gravo sobre os outros livros que eu tenho aqui combinado? bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado aguardem o vídeo da coruja que vai sair o vídeo da coruja e das demais peças que eu escolhi tecer desse livro maravilhoso aqui se vocês gostaram comentem aqui se quiserem review de outros livros se quiserem que eu mostre algum outro conteúdo é só deixar nos comentários certo? até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho